Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, quero partilhar com vocês a floração do meu mini pé de maçã. É um pé de maçã com mais ou menos 80 centímetros de altura, ele não tem mais do que isso. É um pé de maçã com 5 anos, ele já floresce já há 2 anos. Olha que coisa mais linda que estão aqui as flores dessa macieira. É um pé de maçã funge, o cavalo é de maçã funge e o enxerto é de maçã golden. Olha, coisa mais linda as flores. Está carregadinho de flores, aqui já é um cacho com as maçãs pequenininhas. Agora eu vou mostrar o outro pé de maçã que eu podei. Olha, eu fiz essa poda bem radical nele. Ele ficou muito feliz com a poda que eu fiz, porque olha como é que já está cheio de flores. Já brotou, já tem nova brotação. Olha o outro pé de maçã que fica aqui dentro da manilha. Olha o outro pé de maçã. Se inscreva no canal. 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 Ali tem outro pé de maçã. Aqui são as girassóis. E agora falta carpir essa parte aqui. Como é que tá bonita as girassóis. Olha o tamanho desse pé de alface, gente, ali no chão. E deixa nascer, olha lá na frente os milhos estão bem bonitos. Olha os milhos como é que estão bonitos. O mato é que tá grande também, tem que limpar o mato. Tem alface lá no chão. Olha os pé de rosa que eu plantei em novembro. Eu até fiz o vídeo mostrando como é que eu planto os galhos de rosa. E olha aí que bonito que tá esse pé de rosa. Vou mostrar outro aqui. Olha esse outro pé de rosa, como é que tá lindo. Olha o outro. Gente, dá muito certo plantar rosa de galhos assim igual eu fiz. Eu fiz o vídeo, vocês têm o vídeo aí pra ver, ó. Eu plantei quinze, só teve um que não brotou ainda. O resto tá tudo brotado. Olha, tem uma borboleta ali passeando. As galinhas estão assustadas, não sei o que foi. Olha o pé de pesco. Eu podei também que ficou careca o bicho. Agora olha como é que já tá. Bonito, já tem pesco ali. Quando tiver maior eu mostro pra vocês. Olha que coisa mais linda, mãe. Essas rosas, até quando elas estão murchas é bonito, olha. O que que tem a rosa tão desfolhada? Foi o sereno da madrugada. Olha esse botão de rosa, gente. Coisa mais linda. Olha aqui, meu Deus. Como é que a gente não é de ser feliz com uma coisa linda dessa, ó. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos aqueles que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Essa palavra, ela está escrita no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14 ao 16. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.